Ah, meu Deus, eu não acredito que a Bela fez eu assistir esse filme e ficar enrolando no banheiro, né, dona Bela? Gente, eu fiz xixi pra um mar inteiro! Vai me dizer que tirou selfie lá no banheiro! Eu tirei! Sabia, sabia! Deixa eu ver a foto aí, porque você anda muito saídinha! Não, 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 vou mostrar! Não? Não, porque eu tirei com uma amiga minha, eu fiz novas amizades! Você tirou foto com a sua amiga, deixa eu ver! É, mas você não sabe quem é! Hum, tá bom então, Bela, tá! Mas? Mas o quê? Ela é bem conhecida! Sério? Aham! E eu agora tô famosa, porque eu fiz amizade com gente famosa, então eu tô famosa também, né? Ah, a famosinha tá virando star, tá virando estrelinha! Ah, está! É, está! Mas você vai postar no Instagram e eu vou ver lá! Sim, eu vou postar lá, mas antes a gente tem que ir logo pra pegar o metrô, senão a gente vai se atrasar! Mas os fantasminhas podem ver também no Instagram, né? Sim, fantasminhas podem ver tudo! Vem, vem, vem! Enquanto a gente vai conversar! Que porta estranha! É, porta automática, né? Se chega perto ela abre! Ah, estranha! Essas coisas de... Ih, ficou presa! Essa porta é estragada! Nem sabe brincar de porta! Mas se quiser se transformar em fantasminha tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no negocinho e assinar o negocinho e ativar o negocinho! Vai virar um fantasminha, camarada! Ai, você viu? Pra onde que é mesmo? Eu não lembro, Bela! Eu me esqueci! Aqui, ó! Aqui, ó! O buracão do meretô aqui, ó! Meretô! Tá, vamos logo! Do meretô! Vamos logo que a gente tem que perder o ônibus! Ei, 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 ei! Caramba! Tá cheio de teia! Ih, vem aqui! Deixa eu te mostrar uma coisa! O quê? Que eu ganhei! Lá no cinema! O que é isso? Aonde você ganhou esse pinico? Parece um pinico na cabeça! Não é pinico! Parece um chapéu de carteiro! É um chapéu do... Flash! Flash? Mas o Flash é tudo vermelho? Como que você tem o Flash? É o Flash da outra terra, né? Ah, vai ficar em... Ah, é uma bizarrista esse negócio de outra terra! Vai pra todo mundo! Flash! Ah, começou rápido! Começou a chover! Melhor a gente descer! Ai, droga! Vamos pro metrô, então! Desce, 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 desce! Vem comigo! Mas cuidado que tinha... Tem teias de aranha, tá interditado, eu acho! Ué, não sei não! Olha, tem ali um trilho! Será que eles diminuíram o metrô? A gente vai começar a andar de carrinho daí! Que risada foi essa? Estranha, né? Parece que tava morrendo! Bizarra! Tá, mas a gente vai ter que atravessar nessas teias nojentas! Ah, pode ir, então! Tá! Eu vou ligar pro Uber! Não, a gente vai de trem! Você vai ter que... Eu passei e você vai ter que passar! Olha! Meu Deus, Bela, que cosmeza! Eu sei que te deram! Eu não! Eu estou sendo engolido por uma teia! Credo! Cadê você? Tô aqui! Eu estou sendo engolido por uma teia! Ah, socorro! Bela, meretíssima! Meretíssima, meretíssima! Cheve! O quê? Já parou de te ver! Vamos embora! Não, a gente vai passar por aqui! Tem um negócio aqui! Um baú! Deixa eu tirar essa teia daqui! Tem um baú! Eu quero ver que tem esse baú! Deixa eu tentar quebrar essa teia aqui! Tem mesmo que tirar essa teia! Se tiver... Meu Deus, se tiver uma aranha aqui! Eu tô ferrada! Bela, a gente precisa de alguma coisa pra quebrar! Eu tenho medo! O meu chapéu! Você tá conseguindo... Você pega do chapéu e tenta quebrar! Será que ele quebra? Tá muito lento tirar com a mão! Ai, pera! Aqui tá grudando na minha mão toda! Eu tô conseguindo uma! Tá toda grudenta essa teia! Ai, pera! Tá conseguindo tirar? Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Tirei uma! Tirou uma! Nossa, tá muito demorado, Bela! Pera, deixa eu tentar com o meu chapéu! Você não tem alguma pinça aí? Alguma faquinha? Ih, meu chapéu não deu certo não! Ai, vai ver se você tem alguma pinça! Essa que eu vou pegar minha tesoura! Pega! Ai, consegui, consegui! Conseguiu? Bela, você não vai acreditar que eu achei! O quê? Pronto, pronto! Tem pra ver... O que é isso? Eu já sei! É vermelho, é do Flash! Pra ver, vai ter que atravessar! Flash, Flash, Flash! Pronto, eu já vi, não é Flash, não é Flash! É vermelho, eu vi! Bela, você acha que Flash... Já sei! Chapéuzinho vermelho! Não, não, não! Ladybug! Não, imagina! Mas olha aqui, pensa comigo! Tomate! Calma! Pensa comigo! Como você acha... Como você acha que ia ser do Flash numas teias de aranha, coisa mais lenta do mundo? Quê? Como você acha que ia ser lento? Porque tá... Como você acha que ia ser do Flash? Porque... Ah, você entendeu! Quê? Eu não sei explicar direito, vamos vir no metrô? Porque você, ó... Perdeu! Você aí, pra me dar um! Perdeu, perdeu! Tá, toma essa aqui! Eu vou ficar com isso aqui obscuro! Mas qual que é o outro? É do Homem-Aranha... Ponto esse! Ô, Edson, eu queria esse! Queria! Vai ficar querendo! Ai, esse é o velho de ser bundão! Tem que ficar... Parou de chover! Eu falei pra você! Que droga! Agora a gente vai ter que virar eles! Eu vou me... Eu vou virar escondidinho aqui, Bela! Oi, Steve! O quê? Mas eu nunca vi esse Homem-Aranha e Ponto Ex, não! Vamos ver agora! Steve! Hum? Se você ficar psicopata e quiser me engolir... Eu não vou não, Bela! Claro que eu não vou! Se você quiser comer reboco da parede... Bela, tá cheio! Cheio! Você tá muito engraçadinha! Tá bom! Você tá bonitinha, Bela! Quê? Você tá bonitinha com esse chapéu! Meu chapéu, viu? Gostou? Eu sou o Flash! Mas... Ah, você vai virar o Homem-Aranha Flash daqui a pouco! Eu vou ser o Homem-Aranha mais alto do mundo! A fusel dos heróis! Eu vou lá usar meu spinner, belezinha? Tá, vai lá então, bunda branca! Joe Spinner! Vira o Homem-Aranha Reverso! Uau! Reverso não! Vira o Homem-Aranha Ponto Ex, uau! Spider, Spider-Man! Reverso! Eu tenho que ver minha identidade! Primeiro eu quero ver a minha identidade! Meu Deus do céu! Deixa eu ver como que eu tô! Caraca! Como eu tô massa! Olha a cor do meu olho! O peitoral da hora tá meio azul igual o do Homem-Aranha normal! Mas essa cara, essa máscara tá muito massa! Ah, tá, tá, tá! Agora eu tenho que achar a Bela pra ver como que aquela boboca tá! Bela! Pera aí! Deixa eu ver na voz de herói! Bela! O que é isso? Eu sou o Homem-Aranha! Não quero esse Homem-Aranha! Cadê você? Eu não tô sentindo o meu Spider-Sensei! Cadê você, Bela? Oi! Cadê você? Bela! Ai, eu não tô conseguindo fazer essa voz não, Bela! Recebe! O que? Cadê você? Eu tô perto do Mac! Perto do Mac? Sim, na frente do Mac! Você tá... Boboca, você tá com todas as roupas! Massa! Boboca, volta aqui! Olha como tá minha cara! Pra que você tá rindo? Você tá com ketchup na cara! Ketchup e seu nariz, isso daqui é... Meio creepypasta, assim, bem do mal, ponto S! O que? Isso é sangue? Não é sangue, não! Na verdade, é sangue dos meus olhos! Porque eles estão saindo sangue e ele vai ficar nervoso e vai pegar você! Por que você tá correndo tão rápido? Ah, sangue! Por que você tá correndo tão rápido? Ué, você também pode? Posso? Ah, é que eu não quero! Ah, tá! Você tava me zoando! Pera aí, deixa eu ter um... Olha o que eu sei fazer! One, two... Conta comigo, vai! One, two, three! Como que ela foi? Viu só? Pera aí que eu botei uma DR aqui! Quê? Vou botei uma DR! Eu posso descer aí, ó! Não, DR, pera aí! Pera, eu vou tacar um negócio de você! Pera aí, não! Uou! Eu botei uma DR aqui, pera aí! Tá, tá bom! Minha roupa, por que que tá minha... Não tá dando certo! Caramba! Eu não posso... Deixa eu tentar... Eu não tô conseguindo usar poder! Deixa eu tentar corrigar ela! Eu não consigo! Eu vou tentar me jogar aqui de cima pra ver se eu me machuco! Um, dois, três! Ai, ai, ai! Ai, que dor no pé! O que foi? Tá tudo bem aí? Tá, tá tudo ótimo! Tá, então tá bom! Tá precisando de alguma coisa? Não, não, não! Tá tudo beleza aqui! Então tá! Que troca! Ela não pode saber que eu não tô com meus poderes! O que que eu vou fazer? O que que é de errado comigo? Ela tá muito alegre! O que que tem de errado? Ah, eu sei! Preciso da máscara dela! Olha só, eu vou lá no prédio! Eu preciso dessa... Meu Deus do céu! Ai, meu Deus, eu não tô gostando nada disso! Por que que isso tá acontecendo logo comigo? Por que que eu fui pegar esse spinner? Eu vou tentar se trocar... Bela, vamos trocar de spinner! Bela, vamos trocar de spinner! Vamos trocar de spinner! Trocar de spinner? É, vamos trocar! Por quê? Porque sim! Você não queria ser do mal? É, mas do mal não é bom! É melhor você... Ah não, do mal é bom sim! Você que tem que ser do mal! Eu tenho que ser do mal? Sim, é mais legal! Hum, mas qual que poder faz o do mal? É, muitos poderes além desses que você tem! Quer ver? Solta a teia pra você ver! Solta as teias que você joga um monte no chão! Vou soltar assim! Sabe essa aí? Ah! É o drobo, o quadro, o quinto, o que é pra soltar! Mas eu não posso soltar agora porque tem que ser... A roupa tem que ser nas mãos certas! Sério? Sim, e as tuas mãos, pelo que indica o spinner... Cadê você? Tô aqui! Aonde? Aqui! O spinner é que indica que as mãos certas são as suas! Quem disse? Ah, Berenice! Berenice? Sim! Hum, não sei! Deixa eu ver! Vamos trocar, por favor! Olha aí, dá uma olhadinha pra ver se você vai querer... Deixa eu dar uma olhada... É, não sei se é tão legal igual o meu! Ah, Bela, por favor, vamos trocar, vamos trocar, vamos... Vamos trocar... Tá, tá bom, a gente troca! Não, mas... Quer ver uma coisinha? Quer? Aqui, ó! Peguei a sua máscara! Não! Você tirou minha máscara! Agora eu não tenho poderes! Agora eu tenho dois poderes! Tchau, Bela! Tchau, Bela! Espero você pra... Ah, revanche! Eu não sei usar isso aqui direito, Bela! Volta aqui, seu ladrãozinho! Bela, eu não sei usar direito! Como que uso? Ah, eu tô preso nas duas teias, Bela! Agora você vai ver uma coisa! Eu tô preso! Eu tô preso! Eu tô preso, Bela! Eu tô preso! Aí, como que volta? Você vai ver uma coisa! Bela, eu tenho enjoo e isso daqui tá balançando demais! Eu vou ter que tirar a máscara, meu Deus! Eu tenho que tirar a máscara pra vomitar! Agora você passou dos limites! Bela, desculpa, Bela! Você passou dos limites! Meu Deus! Desculpa, Bela! Pelo amor de Deus! Salve, meu Deus! Socorro! Eu tô preso, Bela, desculpa, 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 desculpa! Tchau!